Fala pessoal, beleza? Aqui é o FlightCheck, o canal da aviação, e eu trago mais um vídeo de Flight Simulator, o caso do X-Plane 10MB Global, e estaremos mostrando aqui o Beta, no caso temos o Global neste momento no Beta, e vai ser lançado em breve. Vamos rodar a vinheta aqui, e já volto. Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? o beta. Primeiramente o que eu vou falar é como que eu consegui pegar o beta. O beta foi tipo assim, o X-Plane Laminar Research, simplesmente fez um formulário para o pessoal testar este beta antes do lançamento público, como sempre é um beta público, e você recebe no caso um link, ou no caso da Apple, é um link para o TestFlight, que é tipo para você testar as coisas, e o Google Play você recebe um link também de teste, que também você consegue testar os aplicativos que está instalado ou no jogo. Então foi por meio de formulário, e é isso para ter conseguido recebido o beta, e tem bastante gente que está ainda esperando o aceitamento para o beta, para ser aceito. Primeiramente as coisas aqui, o Flight Score não mudou quase nada, nem o Challenge, mas o que mudou foi o Free Flight e o Multiplayer, tá bom? Isso que foi diferente, ficou bem diferente. Eu vou somente aqui, ativar o Global, e eu já volto. Os preços são esses, abrindo nesta tela de Purchase e Manage Subscription, tu consegue entrar aqui no lugar dos preços. O de 22,90 tu consegue ter o cenário Global, todas as aeronaves, sim, todas as aeronaves. O Global Scenery, o 1890, que somente tem o cenário do Global. E é o seguinte, né, dá para ver aqui, ó, o Navy Data, quando ele está com o Navigraph, inclusive, o General, né, só tem que conectar assim, o General Sounds, essas coisas aqui são normais, o dolo do Clash Cache é o cenário. E voltando aqui para o Free Flight, tu consegue ter todas as aeronaves, tá certo? Vamos por partes. Aqui as aeronaves não mudaram muita coisa, o Cessna, Cirroget, essas coisas não mudaram, o Cessna de Cessna ficou um pouco mais azulada, como vocês podem ver na outra live, né, que ele está ali colocando aqui no canto direito da tela superior, tá bom? As texturas são as mesmas coisas, poderiam ter uma da Gol, né? Aí está aqui do Nugdouglas, eu só descobriu que não é um bug. Você pode ver, o bug que teve naquele dia lá, um bug, assim, entre aspas, não é um bug. Poderia ir lá, lá tem um comentário, vou ao Brasil, que mostra o tal bug, o suposto bug, né, mas não é, é um erro. Aqui é o nosso, o nosso globo, é o globo que tem aqui, todo o mundo, por exemplo, tem também, ó, não existe. Brasil, né, tem vários aeroportos, tem bastante, inclusive, tem, por enquanto, somente as principais, né, e alguns do interior, também. Tá, ó, tá certo? Então, vamos fazer, então aqui temos o clima, tem o basic e o advanced, não muda nada, temos o tempo, é o que mudou, na maioria das vezes, não consegue botar o tempo de qualquer jeito, ó, esse aqui, 24 horas, tá bugado, depois eles vão arrumar, mas eles, tipo, qual que é o, por exemplo, 1148, ele vai seguir a hora, vai seguir a hora, vai falar 1149, 50, essas coisas em seguida. O de Flaylor, não mudou quase nada. E é o seguinte, eu vou estar fazendo, vou botar as fotos dos aeroportos principais do Brasil, para vocês darem uma olhada, tá certo? Eu vou estar mostrando. Está agora as fotos, né, dos aeroportos, de alguns aeroportos brasileiros e alguns do mundo afora. Tchau, tchau, tchau. É o seguinte pessoal, falando sobre o multiplayer né, a diferença aqui do multiplayer, não são todos assim, no caso falando sobre os aeroportos né, que eu mostrei agora há pouco a vocês algumas, pois é, a primeira fase beta não é tudo que fica perfeito né, não é tudo que fica perfeito não, mas o multiplayer é muito parecido entre o que a gente faz normalmente aqui ó, bem parecido, ainda não atualizaram totalmente, mas assim né, é com o tempo que o beta vai ficar melhor, vai ficar bem melhor em breve né, lá pela frente, então no caso, para carregar um voo, só selecionar uma aeronave, um aeroporto que agora estamos em Guarulhos, depois escolher a precipitação, depois vou deixar aqui nublado, tempo a hora local, e os failures né, você pode colocar ou não, e você clica em voar, ele vai carregar, tudo do servidor, e também vai verificar se você tem um aeroporto, quando ele carregar, a gente vai ver agora que vai aparecer, apareceu, clica aqui normal, está carregado aqui o aeroporto de Guarulhos, está aqui o clima, e os aeroporto de Guarulhos, então, muito obrigado por estar ter assistido esse vídeo, e estaremos postando mais X-Plane 10 beta, conforme o tempo né, conforme o lançamento que tiver, com o X-Plane né, eles devem lançar uma atualização de bugs, em breve, sobre esse prédio, esses bugados, essas coisas aí, é muito obrigado, e, se vemos nos próximos vídeos, fui! E aí 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 Obrigado.